Você quer saber como é possível alugar um carro de graça? Foi isso que fizemos na nossa viagem para Porto de Galinhas e Maragogi. Se você já se interessou por esse assunto, se inscreve no canal e clica no sininho para sempre receber conteúdos como esse. Nesse vídeo eu vou compartilhar esse assunto gratuito com você que é para você também alugar carro sem pagar nada pelas diárias. Oi, eu sou a Lu Nogueira e esse aqui é o canal Casados Por Aí. Recentemente fomos para Porto de Galinhas e Maragogi. Inclusive vou deixar um card aqui da playlist com várias dicas, experiências e valores caso você queira assistir e nós decidimos alugar um carro por cinco dias para a gente ter mais autonomia e também economizar com o deslocamento. E se você tem dúvidas se compensou ou não alugar um carro, eu fiz um vídeo fazendo os comparativos e eu vou deixar ele aqui em cima também para você assistir depois. Então nós decidimos alugar um carro de categoria econômica para cinco dias já com o seguro incluído e tudo isso ficou por R$500,00. Iríamos pagar esse valor normalmente com o nosso cartão de crédito, mas aí eu me lembrei de olhar o meu programa de recompensa e vi que eu tinha saldo nele. E aí eu usei o saldo do meu programa de recompensa para pagar esses R$500,00. Então eu paguei R$0,00 pelo aluguel do carro para cinco diárias. Mas você não deve estar entendendo nada, né? Então calma que eu vou te explicar. Se você possui um cartão de crédito, provavelmente esse cartão de crédito tem um programa de recompensa. E quanto mais você usa o seu cartão de crédito, mais o cartão te beneficia te dando pontos para você trocar. Ou por produtos ou por serviços. Os mais famosos programas de recompensa que existem hoje no mercado são Livelo, Smiles, Latam Pass, que é o antigo múltiplos, entre vários outros. Então quanto mais você usar o seu cartão de crédito, mais pontos você acumula. E acumulando mais pontos, você pode trocar esses pontos ou por passagem aérea, ou por hospedagem, ou por diárias de aluguel de carro, ou também por qualquer produto que esteja disponível no site. O meu programa de recompensa é o Livelo, que para mim é o melhor programa de recompensas. Mais fácil e mais rápido de usar. E o meu é o cartão de crédito Bradesco. Mas o cartão de crédito do Banco do Brasil também tem a Livelo como programa de recompensa. E você precisa se cadastrar no programa para começar a acumular pontos. E agora, depois que eu te expliquei como funciona, eu vou te mostrar na tela do meu computador como eu fiz para reservar o carro usando os pontos acumulados no meu cartão de crédito. E você vai ver como é rápido e fácil. Você vai entrar no site www.livelo.com.br Aí é o site, ó, da Livelo. Aí você vai navegar no site. Aí você vai fazer o seu login e vai digitar o seu CPF ou e-mail e também a sua senha. Claro que você já fez o seu cadastro previamente. E aí você entra na sua conta. Lá no cantinho direito, em cima, tem os seus pontos. Tem a conta, o pedido, o extrato. Você vai clicar em extrato. E aí você vai selecionar a data que você quer ver o seu extrato. Aqui eu estou escolhendo para determinar um período. Eu vou escolher para 1 de dezembro de 2019 até 17 de janeiro de 2021. Eu escolhi aqui todos os parceiros e todas as operações. E eu filtrei. É bem simples de usar. Aí aqui, vocês estão vendo 14.300 pontos onde eu estou circulando. Foi esses os pontos que eu usei para reservar o carro que eu pagaria 500 reais das 5 diárias. Aí, você vai... E aqui, nesse lugar de 6.600 pontos que vocês estão vendo em vermelho, foi o que eu usei para anuidade. Para ter 50% de desconto na anuidade do cartão. Aqui, ó, use seus pontos e com viagens é para você fazer a reserva do veículo. Aqui, já logo de início, te mostra quanto que você usaria para viajar para esses lugares. Olha só que fácil. super pouco, né? Aqui é passagens aéreas, se você quiser comprar. Aqui é hospedagem. Aqui é o aluguel de carro. E aqui os pacotes. Agora, a gente vai falar só do aluguel de carros para o vídeo não ficar muito extenso. Aqui, eu já tinha selecionado o aeroporto de Recife. Eu estou fazendo uma simulação. Aqui as datas, que são as mesmas datas do ano passado, quando a gente foi. O período da retirada, eu ponho sempre uma hora depois que o voo chega. E a devolução, eu costumo pôr duas ou três horas antes do voo sair. Aí eu filtro. E aí ele vai selecionar todas as opções que estão disponíveis. Categoria econômica. Você vê a locadora, foco. E aqui os pontos que eu vou usar. Aqui, ó, econômico, da movida, e os pontos que eu vou usar. E aqui embaixo, sucessivamente, vai aparecendo, tá? Embaixo tem muitas opções. Eu só deixei aqui para vocês verem. E aí você vai ver, ó, os benefícios. Uma mala, cinco pessoas, quilometragem livre, taxas de serviço inclusas, proteção do veículo, transporte do gratuito até a locadora. E a outra, ó, direção hidráulica, uma mala, ar-condicionado, quatro pessoas, três condutores adicionais, proteção do veículo, LDW, que é importante, taxa de serviço incluída, KM livre, proteção a terceiros, o ALI também é super importante, e a taxa de devolução isenta. Pronto, é essa que eu vou escolher. Tá perfeito para mim. Confiro a retirada, dou continuar, depois eu confiro a devolução, continuo, e aí eu faço, eu vejo os detalhes da locação, tá vendo, ó, eu confiro tudo, o horário de entrega, o horário de retirada, né, devolução, o carro, a categoria, o valor da locação, ó, eu vou usar 16.300 pontos, dos meus pontos acumulados do cartão de crédito, local da retirada, confere, confere o local da devolução, e você vai preencher os dados do condutor, aí você vai pôr os seus dados, isso é simples, você digita os seus dados, telefone, sobrenome, e a data da primeira habilitação, porque tem que ser maior de idade. Você tica, e você tá de acordo com os requisitos para a locação, e você reserva, aqui no caso eu não vou reservar, porque senão ele vai já reservar para mim, e no caso eu não vou fazer a reserva. Viu como é rápido e fácil fazer a reserva no próprio site da Livelo para reservar o carro e não pagar nada pelas diárias? Depois de você ter feito a reserva pelo site, eles vão te enviar no seu e-mail um voucher como esse aqui, com os seus dados e os dados da reserva. Você leva esse voucher no balcão da locadora no dia que você for fazer o check-in do seu carro. E pronto! Retire o seu carro de graça usando os pontos acumulados do seu cartão de crédito. E você sabia que era possível acumular pontos no seu cartão de crédito para poder trocar por produtos e serviços e poder viajar de graça? Se você já sabia, escreve aí, hashtag já sabia. Mas se você nunca tinha ouvido falar, escreve aí, primeira vez. E se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre pontos acumulados no seu cartão de crédito e programa de recompensa, não perca mais tempo. Pega o telefone e liga para você se cadastrar também no programa de recompensas do seu cartão de crédito para poder viajar muito mais de graça. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like para ajudar a gente também. Esse pequeno gesto faz com que o YouTube entenda que esse assunto aqui é importante e vai entregar esse vídeo para outras pessoas que assim como você também queriam saber dessa mesma informação. Um beijo e até o próximo vídeo!